Meu nome é Ilza, eu sou costureira e vou ensinar vocês a fazerem uma máscara bem fácil. Música 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 Não faz só quem tem máquina, quem não tem máquina pode fazer a mão também. Talvez não fique tão bonitinha quanto a que faz a máquina, mas vai ser funcional. Eu sou Antônio Bandeira, eu sou médico infectologista aqui da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e vou mostrar para vocês como é que a gente coloca e retira a máscara adequadamente. Primeira coisa, essas aqui são máscaras artesanais, não são máscaras cirúrgicas, então elas não podem ser utilizadas de forma nenhuma em serviços de saúde. Elas não garantem proteção respiratória, mas elas servem como uma barreira mecânica. Por exemplo, como você colocar, tossir ou espirrar na dobra do cotovelo. É essa a função, que serve como mais uma barreira mecânica. Todas as outras recomendações continuam valendo. A gente, na hora que for pegar na máscara para colocar, nós temos que lavar nossas mãos. Lavar com água e sabão, secar as mãos e aí colocar a máscara através das laterais. Aqui, como eu estou mostrando a vocês, que vai direto para as orelhas. Eu ajeitei e aqui, então, eu vou terminar de ajeitar ela no meu queixo para deixar ela fechadinha. Eu vou utilizá-la durante a utilização. Eu não devo, de forma nenhuma, ficar manipulando meus olhos, manipulando a máscara, nem enfiando a minha mão para poder coçar o nariz ou alguma coisa desse tipo. Não se toca nessa área da máscara, tá certo? Essa máscara está recebendo secreções, etc. Usei, cheguei em casa. O que eu vou fazer? Eu vou retirá-la. Antes de retirá-la, eu preciso lavar minhas mãos, tá certo? Por que eu preciso lavar minhas mãos? Porque eu posso, com as minhas mãos que estão contaminadas, na hora que eu for retirá-las, eu posso, sem querer, passar a mão no olho, eu posso, sem querer, passar a mão na minha boca. Então, eu tenho que higienizar minhas mãos. E aí, higienizadas as mãos, eu vou, então, retirar a minha máscara pelas laterais e vou colocá-la para ser reprocessada. Ou seja, se eu vou usá-la novamente, eu tenho que lavar essa máscara. Não posso utilizá-la de novo, ela suja. Eu tenho que utilizá-la, lavá-la, para que ela possa ser utilizada no dia seguinte. E outra coisa importante, eu terminei de colocá-la lá, eu tenho que higienizar minhas mãos de novo. Por quê? Porque na hora que eu peguei na máscara, eu posso ter inadvertidamente tocado também na superfície dela, ter contaminado minhas mãos de novo. Então, eu tenho que, mais uma vez, higienizar minhas mãos. Então, recapitulando rápido, higienizei minhas mãos antes de colocar. Na hora que for retirar, eu vou higienizar antes de pegar nela. Peguei nela, retirei, higienizo de novo. Então, três vezes eu tenho que fazer isso. Nunca tocar na máscara enquanto eu estou usando. Nunca pegar na boca, no nariz ou nos olhos enquanto eu estou usando. Tá certo? São dicas importantes para que você possa utilizá-la de uma forma mais adequada.